Todas as loucuras que você tentar Não vão me convencer e me fazer voltar Você tem que entender Não há razão nenhuma pra te esperar Não vou mais abrir a porta pra você entrar E vou te dizer porquê É que a dor fechou as portas do meu coração Eu não tenho mais espaço pra decepção Eu não vou mais voltar, não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar, vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar, você não vai me enganar E assim nunca mais Vai me ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto o que você fizer Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar Não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar, vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar Não vou deixar você brincar, você não vai me enganar E assim nunca mais Sai me ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto o que você fizer Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar Não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou mais voltar Não vou mais voltar Não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar